Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, vem agarrar Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eu sei Eu sei você mas sempre estar Eu juro que o meu amor contigo vai seguir No meu coração No meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui? 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 Para sempre? Uh! Meu amor, vai contigo, sempre contigo, basta fechar os olhos, é só fechar os olhos.